Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. A primeira pergunta, olha só, o que é mito e o que é verdade sobre a TPM? Ficar irritada, nervosa, é normal nessa fase? E o chocolate, é verdade que ele alivia esses sintomas? Quem responde pra você é o Dr. Luiz, ginecologista. Bom dia, doutor. Bom dia, Maíta. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você novamente. Bom, em relação a TPM, o próprio nome já disse, chama-se tensão pré-menstrual. E não é mito, não. É verdade realmente que a imensa maioria das mulheres sentem, tem essas alterações no final do ciclo menstrual, aliás, antes da menstruação. Por que isso acontece? Na segunda fase do ciclo menstrual da mulher, ocorre um aumento da produção de uma substância chamada progesterona. E a progesterona, ela causa uma série de alterações físicas na mulher. Por exemplo, inchaço, retenção de líquido, alteração emocional, alteração de apetite, tudo isso pode acontecer. Então, isso não é mito, isso é verdade realmente. A imensa maioria das mulheres sentem. Uma boa parte delas fala que não sentem, mas realmente elas vão sentir e é natural que a gente sinta. Nós temos que ter muita paciência com essas paciências nessa fase, porque elas realmente vão sentir as alterações emocionais que são muito importantes. até chega a causar briga em casa, isso é muito comum. Em relação ao chocolate, um pouco de mito. Na verdade, não é que o chocolate vai resolver. Muitas mulheres associam o aumento do apetite com a vontade do meu chocolate. Meu chocolate não vai fazer efeito nenhum em relação à melhoria da TPM. Existem medicações hoje no mercado que ajudam muito para melhorar essa parte da TPM. Principalmente os ansiolídeos, os ansiedepressivos, que ajudam bastante para deixar as pacientes mais calmas. Em algumas pacientes a gente usa até diuréticos para tirar um pouquinho desse inchaço que acabam tendo essa retenção de líquido e acabam tendo um pouquinho mais de irritação a essas mulheres. Mas é importante que seja tratada e que seja uma fase que nós temos que ter um pouco mais de paciência mesmo com as mulheres. Obrigada, doutor Luiz. E olha só, mais uma pergunta sobre o chocolate. É verdade ou mentira que o chocolate realmente provoca espinhas? Algumas pessoas dizem que não, que não tem nada a ver. Outras pessoas dizem que sim, que o chocolate dá espinhas. Mas quem vai responder para você é a dermatologista doutora Luciena Ortigosa. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui com você novamente, orientando sobre a acne, chamada também de espinha. E na verdade a acne é multifatorial. Existem vários fatores causadores. Principalmente os hormônios que vão estimular as glândulas sebáceas na produção do sebo, da oleosidade. Então é muito mais importante você limpar a pele do que o que você come. Porém, existem vários trabalhos modernos mostrando que não o cacau em si, mas o nível glicêmico alto do leite e do açúcar, que vão na barra de chocolate, no ovo de Páscoa, eles podem sim, em alguns pacientes, causar a tão temida acne. Então, qual é a orientação dos dermatologistas para essa Páscoa? É o cacau 70%. Quando você tem o chocolate a 70%, ele não provoca a acne e também ele tem polifenóis e antioxidantes que são importantes para o rejuvenescimento. Então, além de você não ter o risco da acne, você também pode ser favorecido, inclusive para a parte cardíaca. Por quê? Não se inclui dentro desses tabletes o leite e o açúcar. Vamos, então, nessa Páscoa, aumentar o nosso índice de antioxidantes com o cacau 70%. Muito obrigada por mais uma vez estar contigo e boa Páscoa a todos! Obrigada, doutora, obrigada, doutora!